Eu vim fazer o lanche pro casal Nascimento. Abro o pão. Tô achando esse pão pequenininho demais, viu? Um catupiryzinho. Fácil. Vamos sair da dieta. Um quinto de tomate. Quase nada. Hambúrguer. Tá na cara que é seara. Presunto seara. Um pouquinho de queijo. Um pouquinho nada, eu amo queijo. O favorito do Júlio agora é a pedra. Agora vamos para a melhor parte. Tá fácil. Vocês me ajudam a marcar o casal Nascimento? Pra ver se desmota.